A Polícia Civil recapturou hoje um dos bandidos mais procurados do Estado. O criminoso de 29 anos tem uma extensa ficha criminal e possui dois mandados de prisão. Ele estava sendo monitorado e foi preso em Santa Catarina. As viaturas da Delegacia de Roubos do DEIC chegaram no início da tarde e dentro de um dos carros estava Fábio Rode de Oliveira, vulgo grandão, foragido da justiça. Ele vinha sendo monitorado pela Polícia Civil e foi recapturado em um município próximo de Florianópolis, em Santa Catarina. Conseguimos apurar essa residência dele no Estado de Santa Catarina, na cidade de Palhoça, mas antes disso foi possível também depender de todo o trabalho de monitoramento de que ele esteve no Paraguai, divisa ali com o Brasil, especialmente ali na região do Mato Grosso, em algum momento. O criminoso que fugiu da prisão domiciliar tem dois mandados de prisão. Ele também possui uma extensa ficha criminal. Pode estar envolvido em assaltos a agências bancárias e roubo de veículos na região metropolitana de Porto Alegre. Por isso, era um dos bandidos mais procurados pela polícia. Ele responde a vários processos criminais no Estado do Rio Grande do Sul, em diversas comarcas, Canoas, Porto Alegre, Esteio, um crime de homicídio, por exemplo, Canoas, crimes patrimoniais, Porto Alegre da mesma forma. No momento da prisão, Fábio estava usando o documento falso de outra pessoa. Com ele foram encontrados dois documentos, uma CNH e uma carteira de identidade, de uma pessoa que seria natural do Mato Grosso, mas ostentando a fotografia dele. Então, o que tudo indica, realmente um documento falso, e isso será devidamente apurado.